No fundo, a gente dá para o segmento, é o que a gente vinha tratando no primeiro segmento, mas agora o foco é em cima das dificuldades do terceiro, do Lula III, do terceiro governo do presidente, as dificuldades demonstradas até aqui de conseguir se afirmar no Congresso. Matérias prioritárias seguem em compasso de espera e nas primeiras, e uma delas muito importante, votações do ano, o presidente viu seus interesses, suas propostas serem derrotadas de maneira muito pesada. Reportagem de Itainá Farfã. Responsável pela interlocução política do governo com o Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi cobrado publicamente pelo presidente Lula para melhorar a relação com os parlamentares. O puxão de orelha veio um dia após o governo ser derrotado na votação que anulou decretos do Executivo relativos ao marco legal do saneamento. A votação foi considerada um recado sobre a insatisfação de aliados ao Palácio do Planalto. Espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. Outro tema de interesse do governo, pele das fake news, teve a votação adiada pelo risco de os deputados reprovarem a matéria. O governo não conseguiu margem segura para avançar com a proposta, nem mesmo com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. A articulação do governo para consolidar uma base parlamentar confiável tem sofrido duras críticas de líderes do Congresso Nacional. Mesmo partidos que ocupam ministérios importantes, como o MDB, PSD e União Brasil, não garantem apoio imediato à agenda do Executivo. A fragilidade da base estremece a confiança do governo para aprovação de pautas de maior peso, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Na última terça-feira, Lula se reuniu com o Lira para tratar da insatisfação de partidos de centro e de direita com a demora na liberação de emendas e cargos de segundo e terceiro escalão. Lira fez chegar a Lula a reclamação generalizada a respeito da lentidão e o não cumprimento de promessas feitas até agora. No encontro, Lira cobrou do presidente reciprocidade para garantir governabilidade. Caio, não faz muito tempo não que a gente aqui ficou bem dedicado a um puxão coletivo de orelha dos ministros dado pelo Lula. De puxão de orelha em puxão de orelha, ele vai trocar por o que agora pontapé nos fundilhos? Por que essa articulação não anda? Bom, não anda, William, basicamente porque... Hoje eu voltei nessas conversas, principalmente lá no Palácio do Planalto, basicamente porque o governo Lula III quer retomar o modelo de presidencialismo de coalizão clássico com o qual ele governou no governo Lula I, Lula II e isso cedeu-se ali no Dilma I. Mas o Congresso Nacional quer ser parlamentarista, quer continuar esse modelo parlamentarista na prática que vigora aí no país desde 2015, 2016, com a ascensão do orçamento impositivo, Eduardo Cunha e por aí vai. Essa é a chave. A gente tem falado bastante aqui que o governo não percebeu que a chave mudou. O governo percebeu que a chave mudou. Eles sabem que a chave mudou. Eles sabem que o Congresso gostou desse parlamentarismo branco. Só que ele não quer mais esse modelo. E aí abriu-se ali, dentro do Palácio do Planalto, uma divergência na forma de lidar com isso. Tem quem quer avançar e retomar, ou melhor, tentar retomar esse presidencialismo clássico, onde o executivo dita agenda, onde o executivo dá o comando, mas tem gente que acha que tem que ser aos poucos. Hoje eu senti que depois da derrota de ontem, o Lula acabou intervindo, o Lula interveio e passou a prevalecer a visão do Alexandre Padilha, de vamos aos poucos. Tem até uma expressão que eu ouvi hoje no Palácio do Planalto interessante. O desmame tem que ser aos poucos. O desmame do Congresso. Então, você precisa fazer mais concessões, você precisa cumprir os acordos. O Lula deu sinal para a liberação de 3 bi de emendas, tinha muita emenda represada, e vai ser esse desmame aos poucos. O PT quer retomar o controle da agenda e do poder na República Brasileira. O Congresso não quer. O governo vai tentar fazer essa retomada aos poucos. E é aí que está dando... É a dosagem dessa retomada que está dando esse problema nessas votações. Daniel? Veja, William, um ponto só para complementar essa explicação do Caio, que eu endosso totalmente, mas dando uma visão que eu tive muito de deputados nos últimos dias, eu acho que a gente precisava colocar um elemento aí que é orçamento secreto e como os parlamentares se acostumaram com isso nos últimos anos. O governo Bolsonaro tinha um orçamento muito, muito, muito limitado pelo teto de gastos e a forma com que alguns ministros mais executores conseguiam rechear um pouquinho mais seus orçamentos e executar projetos, obras, era indo até as bancadas, indo até os deputados e passando pires ali nas bancadas, com as emendas de relator, com as emendas de bancada, para conseguir mais orçamento para os seus projetos. Os deputados ficavam numa posição muito confortável, porque eles eram chamados, eles eram procurados pelo governo e pelos ministros. Com o fim do orçamento secreto e com a licença para gastar, que houve em 2023, com orçamentos muito mais confortáveis, os ministros estão procurando menos os deputados. Os deputados estão carentes. E um outro fator é a dificuldade em execução das emendas. O governo anunciou agora a liberação, está falando em liberação de 2, 3 bilhões de reais em emendas. O problema é como isso chega, porque os convênios estão atrasados. A chegada, a transmissão desse canal todo até chegar no município ali, que o deputado quer beneficiar, está muito lenta. Então, isso se reflete também na desarticulação política. Eu acho que sim, acho que o Daniel está correto. A questão das emendas é muito importante, mas eu acho que tem a questão também dos cargos. Porque o governo quer voltar a esse modelo de coalizão no qual ele distribui os ministérios e aí consegue os votos, mas ele não está entregando esses ministérios na prática. Então, o que eu ouvi ontem, por exemplo, de uma importante liderança na Câmara era essa derrubada do decreto do saneamento foi um recado claro para o ministro Rui Costa da Casa Civil. Ele atrapalha o governo. Foi essa frase que eu ouvi. Ele atrapalha o governo porque ele está travando uma série de nomeações. Então, assim, não adianta o PT ceder ali, de repente, um ministério para a União Brasil, outro ministério para o PSD, na visão desses partidos, e não ceder os cargos. Tanto que na lei das estatais eu comentava há pouco que a visão é... Ah, para que o Pacheco vai pautar isso? Estou falando aqui a visão puramente cética da política, não o mérito da lei das estatais. Como ela é, exatamente, não o mérito da lei das estatais. Por que ele vai pautar para poder liberar mais indicações nas estatais se o PT não vai dividir? Claro, posso dar um exemplo? Então, existe... Rapidinho, Dani. Então, existe essa percepção muito clara entre os parlamentares de que, ah, tudo bem. Então, eles não... Mudou todo o jogo das emendas, do orçamento. Eles querem nomear dividindo os ministérios, mas então dividam o poder. E não estão dividindo o poder. Dani? Veja só um exemplo, rapidinho. O Ministério das Comunicações está nas mãos de um deputado do União Brasil, Juscelino Filho. Os Correios, que são uma estatal vinculada ao Ministério das Comunicações, têm na presidência um representante, um advogado do grupo Pererroga Ativas, e tem na Postales, que é o seu fundo de pensão, um sindicalista. A União Brasil entregou 48 votos contra o decreto do saneamento, nenhum a favor. Então, é esse ponto aí, Daniel, que me faz ir para uma reflexão de um pouquinho... de uma abrangência um pouquinho maior. Vocês três descreveram uma situação na qual se pode supor o seguinte. Basta alguém ter uma boa planilha e um bom caderninho de telefones... Caderninho, eu sou velho, né? Tenha uma boa lista de contatos telefônicos. E organizar essa coisa. Eu disse, espera aí, onde é que está faltando aqui entregar um compromisso de nomeação de cargo? Onde é que tem uma verba ali, uma emenda que foi prometida e não entregue? Por que o ministro ali, que tinha prometido atender aquele parlamentar, não acabou nem recebendo ele? Liga lá para a secretária, manda tudo mais. Ok, mas parece que é um pouco mais fundo esse buraco. Se a gente considerar que o verdadeiro poder do chefe do executivo no Brasil hoje não está na caneta, mas está na capacidade de ditar a agenda política, significa o seguinte, em que o presidente da república se jogou de cabeça até aqui, em matéria de agenda. Agenda essa que galvanize as forças políticas. E aí, não desmerecendo de forma alguma a descrição extraordinariamente minuciosa, didática que vocês fazem da política como ela funciona, O que tem sido a postura de Lula quando se espera, e o Lira diz isso nas entrelinhas? O presidente está empenhado em quê? Bom, eu vejo claramente duas agendas. Uma agenda policial, muito impulsionada pelo 8 de janeiro, mas há uma agenda tocada, liderada pelo ministro da Justiça, principalmente, junto com a Polícia Federal, de, assim, o cerco a Bolsonaro e ao governo Bolsonaro. Ok, a destruição do adversário político. Isso, essa agenda é muito clara. E você tem uma agenda econômica, eu acho que a equipe econômica tem um rumo, sim, com arca-bolso, com reforma tributária. Assim, essa é a agenda macro. Agora, é curioso que essas agendas, quando elas entram no Congresso, elas têm algumas dificuldades. Se tem a MP do CARF tem dificuldade, as agendas econômicas têm dificuldades. Essa é uma questão. Tem uma outra questão, que eu acho interessante, que não é que o PT não distribui nada, mas tem dois tipos de cargo que o PT gosta muito. Primeiro, os cargos que decidem de verdade o que importa. E aí, estou falando dos quatro cargos palacianos, estou falando da Casa Civil, estou falando da articulação política, estou falando do SECOM, que tem esse poder de agenda. Estou falando desses quatro. Não entrou ninguém no Palácio do Planalto dos Aliados. Tanto que a Secretaria-Geral, que está com o Márcio Macedo, que foi tesoureiro da campanha, quadro histórico do PT, cogitou-se de ser do Floriano Pézaro, na transição, que era um cara do Alckmin. O PT barrou. E segundo, onde tem grana? Onde tem grana? Dinheiro. Energia. Energia deu o Ministério para o Alexandre Silveira. Petrobras foi para quem? Foi para o PT. Fundos de pensão. Itaipu foi para quem? Foi para o PT. Os fundos de pensão, os bancos, para a gente entrar na área econômica. Então, onde tem grana e onde se decide, o PT tem uma dificuldade de ceder. E isso impacta na articulação política e no humor dessa base com o Palácio e com o governo. Não cede poder. É, onde decide, né? Que é a grana e a caneta. Porque tem caneta poderosa e tem caneta que é menos poderosa. O Ministro das Comunicações não é um grande, cara, super poderoso. O Ministério de Minas e Energia é. Só que o Ministério de Minas e Energia, sem a Petrobras, sem Itaipu e sem os fundos, não é. Deixa eu refazer o meu ponto, então, pelo sul do argumento. Está no norte, pelo sul do argumento. Daniel, onde você viu o Lula se empenhar pela reforma tributária? Pois é, até agora ele não entrou de cabeça nessas discussões e nessas articulações com o Congresso. E é uma prioridade declarada, certo? Pois é, mas eu vejo também uma outra coisa. Eu me lembro muito, conversando na campanha eleitoral, conversando com algumas pessoas ali que estavam dedicadas a pensar o que era programa de governo ali. Por mais que essa discussão... Ninguém votou para o programa de governo, está certo? Todo mundo votou ali. Até porque não tinha nenhum, né, Daniel? Pois é, mas uma coisa que as pessoas próximas ali do Lula diziam muito, eles citavam muito a economista, acadêmica, pensadora, Mariana Mazzucato, que trabalha muito com a ideia de missões. O governo tem que trabalhar por missões. E aí vai adequando suas políticas, programas, projetos a essas missões. O que eu tenho sentido falta neste atual governo é de uma missão que conduz uma série de programas. Então, qual é a missão? A missão é reindustrializar o país? A missão é trabalhar na reversão do endividamento da classe média baixa? Eu tenho sentido essa dificuldade. Qual é a grande bandeira capaz de galvanizar apoio político na sociedade civil, em torno de um grande projeto, em torno de uma grande missão? Me parece que falta um pouco esse olhar, esse horizonte, essa linha de chegada. William, eu tenho essa impressão, pelo menos publicamente, a gente só vê o Lula empenhado em duas agendas. A primeira, essa agenda mais externa, onde ele viaja, fez as viagens nos Estados Unidos, União Europeia, China, entrou de cabeça nessa história da Ucrânia, agora recuou um pouco, mas uma agenda de uma projeção do Brasil e uma própria projeção da figura dele como um líder internacional e os benefícios ou malefícios, dependendo de como isso impacta e isso traz para o país, eu vejo ele bastante empenhado nessa agenda, e uma agenda interna de mobilização da militância, onde ele se coloca muitas vezes nos eventos que ele faz como se ele ainda estivesse na campanha. Então, ele bate nos juros, bate no Roberto Campos Neto, vem falar no 1º de maio, eu vejo ele muito dessa forma, pelo menos da porteira para fora. da porteira para dentro, a gente ainda não percebe ele muito ali no dia a dia dessa articulação. A gente vê mais o Padilha, o Haddad, o Rui Costa, a gente não vê ele atuando ali muito diretamente. Eu só acho que a gente não pode não mencionar que tem algumas agendas que vêm sendo feitas e tocadas a partir do zero, nas quais houve um apagão no governo passado. Área ambiental, nem se fala, educação, queira ou não, goste ou não, é outra coisa para revisão, reforma do ensino médio, que eles suspenderam. Você tem ali gente pensando na área educacional, isso você tem. Você tem retomada de conselhos, que foram esvaziados, isso em diversas áreas. Acho que em linhas gerais também tem, acho que é preciso citar e colocar isso na mesa, em diversas áreas, uma tentativa de retomada de um Estado dialogando com setores da sociedade civil, que em diversas áreas isso sumiu nos últimos quatro anos. Acabou, esgotou, os conselhos acabaram, não teve mais, para pegar o conselho, por exemplo, do meio ambiente, conselho de educação, conselho de saúde, área de saúde também. Então você tem agendas, eu vou chamar, eu não sei se é correto eu chamar de agendas invisíveis, mas que elas estão acontecendo, com uma retomada de normalidade que foi para o espaço até outro dia. E isso demanda tempo, isso é difícil de aparecer, isso é difícil da gente sentir na ponta, mesmo porque a gente tem que escolher também os grandes temas, mas isso está em curso. O governo Jair Bolsonaro era um completo desastre em educação e saúde, principalmente, porque a pergunta do VAC era sobre a figura do Lula, onde ele está atuando. Onde ele determina qual é a agenda política e qual direção. Exato, e aí não percebo, e aí confesso também que na agenda ambiental eu esperava mais.